Fala meu povo! Tamo junto e misturado mais uma vez, mais um vídeo aqui com vocês. E hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma lista das 10 melhores guitarras que eu já tive. Isso não quer dizer que são guitarras caras ou que são as mais caras que eu já tive. Eu estou falando aqui das 10 melhores guitarras, simplesmente, que eu já tive. Eu vou falar aqui alguns pontos positivos, pontos negativos, algumas ideias. Mas, às vezes, você está pensando em comprar alguma delas ou alguma coisa do tipo. E aí você já tem também um norte. Ou se você está pensando em comprar uma guitarra, você já consegue ter uma ideia melhor do que você procura ou não. Então vamos lá, vamos para a lista. Em décimo lugar é a primeira guitarra que eu tive. Na verdade, essa guitarra não era minha. Era a guitarra do meu irmão. Foi a primeira guitarra que eu toquei com mais afinco, tocava ali direto. Era uma Ibanez. Ela parece muito, eu não lembro nem o modelo dela, sabe? Mas ela parece muito com esses modelos RG que tem hoje em dia. Que é aquele modelo mais popular da Ibanez. E o que tinha de legal nessa guitarra? Ela era uma guitarra confortável, braço fino, tá? Pra quem gosta de braço fino. Tinha um som até ok, né? Claro que é um som de uma guitarra popular. Não era o melhor som do mundo. Mas ela tinha um som até legalzinho. E ela tinha uma montagem muito boa. Eu via na guitarra, assim, que o braço dela era com o corpo, assim, eles tinham uma coesão grande, assim, sabe? Essa junção, quando ela é mal feita, o som fica diferente, o braço fica ruim, o braço com o tempo vai descolando, né? Vai empenando, vai tendo alguns problemas na guitarra. E nessa guitarra, não. Então, eu estou falando aí, por volta do ano, mais ou menos, aí, de 99 a 2002, mais ou menos, 98 a 2002, mais ou menos, tá? E foi com essa guitarra que eu comecei, que eu aprendi muitas coisas do que eu sei hoje. E foi muito legal passar esse tempo. Apesar de que a gente tinha um sério problema lá de ter que dividir essa guitarra, né? Mas é uma guitarra que valeu a pena se você tá começando. Então, pra quem tá começando, indico totalmente a marca Ibanez, ela fez parte, assim, da minha vida e me ajudou bastante, né? Enquanto eu não tinha ali uma identidade guitarrística, tá? Apesar de eu não ter um entendimento muito grande de guitarra naquela época, hoje eu consigo entender que aquela guitarra era uma boa guitarra, pra eu que comecei naquela época, né? E era uma guitarra muito estável. Isso já facilita bastante coisas, você já corta aí metade do caminho. Em nono lugar, Epiphone SG-G310. Gente, essa guitarra, ela me deu muita alegria, mas ela me deu muita tristeza também. Ela é uma guitarra muito boa, ela tem um som encorpadão, um som bem gordo, um som bonito. Ela não tem aquele captador de alnico, acho que a G400 tem um captador tipo de alnico, né? A minha era a G310. Ela tinha dois captadores duplos, daqueles abertos mesmo, captadores normais. Mas parecia muito, inclusive, com os captadores de marzo, assim, tinha uma semelhança de som, né? Eu gostava muito da guitarra. A guitarra também tinha uma montagem legal. Apesar de eu ainda ter algumas coisas, assim, que... Ah, será esse braço? Ele não era o braço mais confortável do mundo. Eu não sei se é por causa do meu jeito de tocar e do jeito que eu gosto, né? Do braço. Mas não era, assim, o mais confortável do mundo. Mas eu gostava. Era ok. Entendeu? E a ponte, aquela ponte fixa lá da Epifone, ela não é aquela ponte também que eu curto tanto, assim. Mas, legal. Era tudo muito bem feito. As ferragens eram boas e tudo. Ela era toda pretona. O pessoal até brincava. Ah, o Marcio vai tocar com a guitarra do Batman, né? E foi... Ela teve um significado pra mim muito grande, porque ela foi a minha primeira guitarra minha mesmo. Porque até então, eu dividia a guitarra com meus irmãos. E o que aconteceu, que aquela Ibanez lá, que eu dividia com eles, o meu irmão pegou num belo dia aí. Foi fazer um show lá com a banda que ele tinha, Rocassettes. E aí, ele pegou a guitarra pelo braço e tacou no chão. E depois tacou a guitarra na bateria. Ou seja, a guitarra ficou toda nos frangalhos, né? E aí, eu lembro até que ela descascou. É até um ponto negativo aí, tá? Descascou, assim, a tinta, né? Da guitarra. E aí, a madeira aparecia. E a gente viu que tinha algumas partes da madeira que eram emmaçadas. Elas não eram uma madeira maciça, né? Eles passavam uma massa ali, parecendo uma... Não era uma cerâmica, mas parecia, assim, uma massa... E nem era aquela massa de madeira, não, que parece uma cola, né? Ela era uma massa verde, que parecia, assim, uma fibra de vidro. Algo do tipo, assim, sabe? Era bem diferente. Então, você vê, era uma guitarra estável, uma guitarra legal, mas tinha esse probleminha aí. E dessa Epifone, assim, eu amava ela, tinha essa questão do conforto, né? Mas que pra mim também é ok, você acostuma também com o tempo. Você vai tocando a guitarra ali com o braço diferente, você vai acostumando com o tempo. E eu até cheguei a acostumar bastante. Ela é uma guitarra que já veio muitos anos depois, sei lá, eu vim comprar ela. Pra você ter uma noção aí, por volta de 2006, 2005, 2006. Eu lembro que foi quando eu comecei a dar aula mesmo de guitarra, né? Que eu falei, agora é isso que eu vou ser pra vida e tal. Na verdade, eu já tinha tomado essa decisão lá pra 2000, que era isso que eu queria da vida. Mas aí foi quando eu comecei realmente a trabalhar com música de fato. Mas uma coisa que me incomodava muito nessa guitarra era a questão da desafinação. Eu não me dei bem com as tarraxas da Epifone. Eu não sei se era tarraxa ou se era questão das pontes da Epifone. Até hoje eu não descobri o que que era, tá? Já procurei internet e tudo. Mas eu não me dei bem. Nem só com essa aí e nem com a outra Epifone, que eu vou falar depois aqui. Ainda tem mais pra frente ela aí, que tinha um sonho incrível, mas também menos problema de desafinação, tá? E aí eu acabei meio que desencantando dessa guitarra. Vamos continuar, vamos pra lista. Agora, oitavo lugar. Cara, eu tive essa guitarra, eu tive a felicidade de ter. É uma Giannini SG, anos 80. E eu comprei essa guitarra, eu lembro, porque eu amava muito a minha SG Epifone e tal. Eu falei, eu vou comprar uma outra SG algum dia. Um dia eu vou ter uma SG que preste. Tipo, eu era louco pra ter uma da Gibson, mas quase impossível, na minha situação lá, ter uma da Gibson. Eu achei um amigo meu vendendo uma Giannini SG, anos 80. E aquele solzão, a madeira, mogno mesmo, puro. Sabe, na época, não sei se você sabe, mas a Giannini, na época dos anos 70, 80 e 90 aí, final de 70 até 90, eles fabricavam guitarra réplica, na época, eles nem podiam fazer, mas eles faziam réplicas das Gibsons. Então as guitarras eram muito boas. Você tem umas, por exemplo, a Super Sonic. Eu sou louco na Super Sonic. Doido pra ter uma Super Sonic. Já cheguei perto de ter uma uma vez, mas quando eu fui ver a guitarra, ela tava muito acabada e eu decidi não comprar. Eu poderia até comprar, fazer uma reforma e tal, mas essa mão de obra aí, por enquanto, na época, eu não curtia muito não. E aí, arrumei essa SG. O que eu não gostei dela? A questão dela ser muito antiga, acabou que a elétrica dela tava muito afetada já. Então eu botava um potenciômetro nela, o potenciômetro quebrava. A gente ia comprar outro potenciômetro. Não sei se o Luthier, que trabalhou lá pra mim, colocou o potenciômetro errado ou o que foi. Mas essa guitarra dava altos problemas. E aí eu decidi passar pra frente. Infelizmente, porque se eu pudesse, ela estaria por aqui hoje, viu? Porque é a guitarra que eu gostava. E aí, num aperto, eu já tava meio desgostoso com essa questão do potenciômetro. E aí eu tive um aperto ali, né? Precisei realmente do dinheiro e tal. E acabei vendendo essa guitarra. Vamos para o sétimo lugar. Uma Ibanez Jane Junior. E aí muitos me condenam. Falaram, ah, a Ibanez Jane Junior é ruim demais. Cara, a guitarra é boa, velho. As Ibanez, elas são muito bem montadas. E essa guitarra também era muito bem montada, tá? Uma tristeza que eu tinha em relação a essa guitarra era... A ponte dela não era a melhor ponte do mundo, né? Aquela ponte com microafinação e tal. A experiência que eu tive com ela não foi muito boa. Talvez se eu tivesse colocado ali uma ponte Gotol, uma marca aqui de respeito, assim, de ferragem boa e tal, etc. Talvez até desse certo. Porque pra quem não sabe, a Jane Junior, ela é o modelo mais popular daquela guitarra do Steve Vai, né? Aquela que tem um buraco, enfim. Então, essa ponte dela não segurava tanto. Aquela microafinação não me deixava tão feliz. E eu sou um cara que, às vezes, eu toco muito no palm multi ali, perto da ponte. Então, qualquer coisinha ali que eu desse uma empurradinha na ponte, já dava uma desafinada na guitarra inteira e não sei o quê. Aquilo não me deixou feliz. Mas era uma guitarra. E foi a guitarra, com essa guitarra também, que eu descobri o som do captador single. Que eu comecei a gostar daquele estalado. Eu lembro que quando eu cheguei na loja, na verdade, pra testar essa guitarra, até um amigo meu, baixista, o Fabiano, foi comigo. E aí, cara, eu cheguei nessa loja e falei, cara, fiquei em dúvida entre duas guitarras. Uma, as duas, mas mesmo o mesmo preço. Uma era uma Fender mexicana e a outra, mas não Fender mexicana de hoje em dia. Na época, a Fender mexicana era um pouquinho mais mal trabalhada, né? Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, a Fender mexicana tá aí pancada, né? E aí, eu achei o som daquele captador single ali do centro. Sensacional. Falei, cara, eu preciso dessa guitarra. Essa guitarra é demais, tá? Comprei. Eu passei cerca aí dos três, quatro anos, eu acho, com essa guitarra. Eu vendi quando eu casei também. Não foi por vontade própria. Talvez até se eu pudesse ter uma ou outra hoje. E eu lembro que eu tinha trocado até a captação dela das pontas. Eu coloquei dois Parts Pro. Doideira, né? Não tem nada a ver com a guitarra, mas era massa, cara. O somzão ali do... Parecendo aquele som mesmo. Bem, um Parts Pro mesmo do Joey Satriani, né? E eu gostava bastante dessa guitarra. Eu era meio roqueiro também, né? Como todo mundo, né? Assim, 90% da galera que começa a tocar guitarra, né? Começa no rock'n'roll e tal. Enfim. Lembrando que essa colocação que eu estou colocando aqui é realmente da pior pra melhor, tá? Não interessa se é mais barata, se é mais cara, etc. É da melhor... Da pior pra melhor, tá? A quinta guitarra que eu já tive, que eu achava massa, era uma Telecaster. Acredite ou não, se quiser. Era uma GBS Pro. Era uma Telecaster semi-acústica, né? Com aquele buraco na parte de cima e etc. Com a guitarra ouca por dentro. Cara, que guitarra legal. Era uma guitarra gostosa de tocar. Ela tinha um braço muito parecido, inclusive, com o da Squier aqui que eu tenho. Guitarrona. Guitarrona, assim, eu não tenho o que falar dessa guitarra. Ela tinha... Afinação segurava bem pra caramba. Ferragem dela era muito fiel. Dava pra ver que era uma guitarra boa. Na época que eu comprei, eu já entendia bastante de guitarra. Então, eu lembro que eu cheguei na loja, cara, assim... Eu queria uma guitarra pra ter por volta de uns 700 reais, que era o que eu tinha na época, né? E na época, isso era um preço, assim... Dava pra comprar uma guitarra intermediária com esse valor, né? Comparando, assim, com hoje em dia, seria aí uma guitarra aí por volta de 1500. Daria pra comprar uma guitarra aí por volta desse valor. E na época, eu me amarrei nessa guitarra, né? O vendedor até falou umas bobeiras pra mim lá, falando que a marca é europeia, a nova, não sei o quê. Nada a ver, né? Eu acho que nem é europeia essa marca. Nem sei. Às vezes é até brasileira, a gente não sabe. Mas, cara, muito boa a guitarra. Não tenho o que falar dela. Me acompanhou, eu tenho, inclusive, fotos com ela aqui, etc. Uma guitarra que me acompanhou por muito tempo e que eu sou apaixonado nela até hoje. Se algum dia eu achar uma GBS Pro aí, semiacústica, se Deus quiser, eu trago aqui no canal pra vocês conhecerem um pouco dela também, porque ela é uma guitarra massa, tá? Muito bem, esse foi o sexto lugar. Agora, quinto lugar. Esta coisinha aqui. Na verdade, não necessariamente esta, né? Eu já tive outra antigamente. Essa aqui eu recomprei, na verdade, atualmente. Eu tive uma exatamente nessa cor e eu me amarrava. E essa guitarra, ela não é a guitarra mais cara do mundo. Cara, quando eu comprei, eu lembro que eu ouvi o som dessa guitarra a primeira vez. Ela era baratinha, cara. Baratinha, baratinha. A Tajima lançou ela muito abaixo do preço, que ela valia mesmo, assim. E quando eu toquei a primeira vez na guitarra, eu falei, meu Deus, cara, essa guitarra e tal, não sei o quê. E na época eu tava com dificuldade também e tal. Falei, cara, essa guitarra é melhor do que o uso que eu tenho lá. Eu vou dar um jeito nisso aqui. E eu comprei a guitarra, acabei vendendo Epiphone SG pra comprar isso aqui. Na época eu ainda tinha Epiphone SG. E ainda ganhei uns trocadinhos a mais, cara. Eu paguei bem menos nessa aí. E aí, na época, assim, foi muito legal pra mim. Eu ainda não tinha Fender, ainda não tinha nada disso. Foi uma guitarra que quebrou muito galho pra mim, porque ela é muito versátil. E as guitarras que eu tinha eram muito específicas, né? E aí eu acabei, nessa época, até ficando só com a Telecaster e com essa aí, cara, que já resolvia pra mim e tal. Era sensacional. Agora vamos para o quarto lugar. Semi-acústica, ela já até apareceu aqui no canal. Uma Dot 335 da Epiphone. Som espetacular. Exatamente o que eu esperava numa semi-acústica. Na verdade, na época, eu queria uma semi-acústica que não tivesse a característica só de semi-acústica. Que fosse mais versátil, que eu conseguisse tocar um rock ou algum outro estilo com ela. E a Epiphone Dot 335, ela caiu como uma luva pra mim, sabe? É uma guitarra que me acompanhou muito tempo. Na época que eu fazia também escola de música, etc. Levava ela e tudo. Me amarrava na guitarra. Porém, entretanto, todavia, ela desafinava muito. Tarraxas, Epiphone. Mas é uma guitarra que, por exemplo, se eu tivesse hoje, talvez eu até trocasse essas tarraxas dela aí. Hoje em dia tem tarraxa muito boa aí. Inclusive, marca nacional. Por R$150,00, já com aquelas travas de Fender, né? Que você faz aquela amarração na corda. Minha Fender aqui tem até esse tipo de tarraxa, né? Que você trava ali atrás a corda. Quando você coloca, e aí você só aperta. E ela dificilmente, ela trabalha a corda. Isso já ajuda muito, diminui aí 50% das questões de desafinação por conta de tarraxa. Terceiro lugar. Também já apareceu aqui no canal. Essa era uma semiacústica mesmo. Era uma ArtCourt 885, a G85. Cara, essa guitarra era muito, muito legal mesmo. Era uma guitarra muito bonita. Ela é uma guitarra diferenciada. É um vermelhão, assim. A madeira dela era um vermelho bem escuro. Era uma guitarra confortável. Era uma guitarra super afinada. A única coisa, assim, que eu tenho pra falar dessa guitarra, é que as mais antigas, como essa que eu tinha, ela tinha a ponte solta, a ponte móvel. Então, na hora que você fosse tirar a corda, você tinha que ter muito, muito cuidado pra você não trabalhar a ponte dela, nem pra frente, nem pra trás. Porque você trabalhou ali, já era. A guitarra não afina nunca mais. Ou então, você acha o ponto certinho, calculado, pra você colocar aquilo ali. Mas, fora isso, cara, era uma guitarra sensacional. Pra quem quer tocar jazz, essas coisas, né? Que eu até tocava na época. Ela é impressionante, tá? Só tem um valor um pouquinho elevado, né? Segundo lugar, olha ela aqui. Essa guitarra aqui, cara, você já sabe até qual é o primeiro, né? Mas, enfim. Essa guitarra aqui, ela é sensacional. Eu sempre quis ter uma Fender Telecaster, né? Essa guitarra é um Squire Telecaster. Mas, eu lembro que quando eu fui comprar minha outra Fender aqui, eu também estava na dúvida se eu pegava um extrato. E eu acabei pegando o extrato pela questão da versatilidade. Mas, assim, de preferência de som, esse tipo de coisa, eu sempre curti muito o som de Telecaster mesmo, assim. Eu era apaixonado. E essa guitarra, ela fez muita, teve muita história, né? Comigo. Porque eu lembro que eu fui na loja comprar alguns equipamentos que eu precisava aqui, inclusive pro estúdio, pro que eu fazia aqui. Cheguei na loja pra comprar a iluminação e a loja era de instrumentos. E aí, cheguei pro vendedor e falei assim, amigo, vocês vendem guitarra aqui, não vendem? E o cara falou, vendemos? Claro que vendemos. Falei, cara, posso dar uma olhada e tal? Eu lembro que eu subi no andar de cima lá e tal. E eu virei pro vendedor, cara, e eu olhei essa guitarra e tal. Falei, cara, eu já conhecia a Affinity, né? Essa Squire que saiu. Porque ela é uma guitarra em alder, que é a mesma madeira que é feita a Fender. Ela é... O braço dela tem a mesma madeira. Enfim, ela é... A ferragem dela é a mesma ferragem da mexicana, não é da americana, mas é a mesma ferragem da mexicana, que é uma ferragem boa. E pra ponte fixa também. A ponte não ia ser um problema grande pra mim e tal. Então eu curti muito essa guitarra desde que saiu. E eu falei, cara, você ouviu o som dessa guitarra. Quando eu cheguei na loja, lá estava. A lindona. Disponível. Aí eu virei pro cara e falei assim, cara, eu sou louco pra testar essa guitarra. Mas antes de eu testar, qual o preço dessa guitarra? O vendedor falou exatamente o valor que eu tinha no meu bolso para comprar uma guitarra. Aí eu falei assim, meu Deus, velho. Que era o valor do equipamento que eu tinha, na verdade. Que eu queria comprar. E aí eu falei, cara, que loucura isso. Eu falei, velho, eu vou só dar uma tocada nela, posso? Quando eu toquei na guitarra, velho, eu tive plena, total certeza de que essa guitarra eu queria. ponto. E eu até brinquei. A minha esposa, quando eu cheguei em casa, falou, mas você foi comprar outras coisas e voltou com a guitarra. Como assim? Que história é essa? E eu lembro que eu até brinquei com ela. Eu falei assim, olha, essa guitarra eu só troco para uma Fender dessa, que é a que eu quero. Eu até pensei já, algumas vezes, em colocar captadores Fender nessa guitarra aqui. E só para constar aqui, quando eu cheguei na loja para comprar essa guitarra, ela estava R$ 500,00 mais barato do que o valor que ela era. Na loja. E aí eu fiquei assim, cara, eu falei, pronto, é para mim, velho. Essa guitarra é para mim. E aí eu acabei trazendo essa guitarra, né? Chateei um pouquinho a minha esposa na época. Mas acabei trazendo essa guitarra. E é uma guitarra que super valeu a pena para mim. Eu adoro o som dessa guitarra. Ela tem um som muito, 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 assim, muito característico mesmo de Telecaster, né? Que é o que eu gosto. E aí, enfim, amor à primeira vista. Estou até hoje aqui com ela. Não pretendo vendê-la. Só pretendo realmente passar para frente essa guitarra se for para ter uma Fender do mesmo modelo, do mesmo jeito e tal, e etc. E em primeiro lugar, e todo mundo já sabe qual é, haha, haha, meu amigo, essa guitarra é muito boa. Vocês não têm ideia dessa guitarra. Qualquer dia eu vou trazer um review dela aqui. Mas ela é uma guitarra com a montagem perfeita. A pintura é a pintura mais bonita que eu já vi de guitarra. Assim, você pode até falar, não, eu não gosto dessa cor, e etc, etc. Mas eu nunca vi. E todos os meus amigos que veem a guitarra, tal, de perto, que colocam na luz, não sei o que, falam a mesma coisa. É a pintura mais bonita e mais bem feita de guitarra que eu já vi na minha vida. Ela é uma Fender Americana Stratocaster Deluxe Plus, tá? Ela é um modelo um pouquinho acima do Deluxe, que era um modelo top que tinha na época. E essa guitarra foi uma oportunidade, inclusive, que eu tive. Eu lembro que meu pai viajou pra fora, e aí eu pedi pra ele, eu comprei o dólar, né? Dei o dólar pra ele e falei assim, olha, eu quero que você me traga tal guitarra assim, 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 assado. Dei todas as especificações pra ele. E aí ele ia comprar a guitarra, inclusive era usada lá na Guitar Center. Ele chegou na loja, tinha um guitarrista lá, e era o produtor do Fábio Júnior. E o cara pegou e falou assim pra ele, ele falou, Edelso, é o seguinte, seu filho tá querendo uma guitarra? Cara, não deixa ele comprar essa aí pela diferença de valor que tem, não sei o que, não sei o que. Compre essa aqui e leva pra ele, que você não vai se arrepender. Essa guitarra é o que tem de melhor no mercado agora. Não tem outra guitarra, ele tem que comprar essa. E meu pai me ligou na hora, fez uma videochamada e falou, filho, o cara tá mandando não comprar essa, ele tá indicando você comprar essa aqui. Essa guitarra, inclusive, ele vai levar uma dela e tal, não sei o que, parará. Compre essa guitarra e tal, e graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus, que meu pai falou isso. Porque eu peguei, ouvi, né? Falei, não, toca um pouco na guitarra, etc, e tal. Aquela coisa toda, né? Mesmo estando longe, é ruim, né? Porque você não tá com sua mão lá pra testar e tal. Mas assim, foi amor à primeira vista. Quando eu vi a guitarra, e ela tem um esquema, depois você procura aí no Google, ou então mais pra frente, digita aqui embaixo se você quiser, eu faço um vídeo dela pra você ver como é que é. Ela tem uns Magic Cards que você coloca atrás. Você tira, coloca, e você muda totalmente o circuito dela. E isso muda o som da captação dela. Ela tem três captadores, Nois, o N3, né? Que são aqueles captadores que tem um em cima e um embaixo. Mas são três captadores que eles mudam totalmente tanto o defasamento dele, quanto a questão do punch, etc. Então ela tem três cartões, um que é o normal, que tem um som de Deluxe Plus mesmo, que é o som dela, característico. Mas ela tem um cartão que torna ela como se fosse uma defasagem que tem nas guitarras do Jimi Hendrix, de 57. Então, assim, é um som sensacional. E tem um outro que... Esqueci até o nome, acho que é Crush. É uma parada assim o nome dele. Mas que é um som já que eu gosto um pouquinho menos. Mas que também é muito característico de algumas Fenders. Além da versatilidade que ela tem, ela ainda tem essa variedade de cartão, né? Que você pode usar ali nos Magic Cards dela que mudam essa questão da capacitação dela inteira, né? Então é muito interessante. muito interessante mesmo. É a guitarra mais bem montada que eu já vi. Isso assim, sem dúvida. Não tenho o que reclamar dela. Apenas que ela veio com corda 09 em vez de vir com corda 010 que é o que eu gosto mesmo. Mas ela foi coisa fácil de regular e de mudar, né? E mudado isso aí, cara, sensacional. Não tenho nem o que falar dessa guitarra. Provavelmente é uma guitarra que vai passar comigo aí o resto da minha vida. Eu não pretendo vender nunca. Espero que esse vídeo também ajude você de alguma forma. às vezes você tem alguma dúvida ou outra em relação a alguma dessas guitarras. Você pode digitar aqui também, né? São guitarras que passaram um tempo comigo. Então são guitarras que eu conheço, entre aspas, bem delas, né? Claro que as que estão aqui comigo hoje é mais fácil de eu dar uma opinião, de conversar, de falar sobre isso. Mas são guitarras aí que com certeza valem a pena. Beleza? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não se esquece, por favor, de se inscrever, de curtir esse vídeo e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos guitarristas que estão precisando comprar uma guitarra ou que querem conhecer um pouco mais de guitarra também. Um grande abraço. Valeu, galera. Falou. Fui. Beijo. Falou. Falou. Fui. Fui.